Opa, salve salve família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal galera e hoje é hora de conferir finalmente a chegada de eFootball 2024, o mais novo jogo de futebol da Konami o antigo PES e finalmente a sua versão 2024 foi lançada, foi atualizado e a gente vai estar dando aquela conferida aqui no canal jogando uma partida aqui, mostrando alguns detalhes para vocês, vamos lá escolher meu time, Barcelona e aqui galera, layout do jogo, nós temos aqui partida, essa segunda opção aqui é partidas de jogos online, está vendo? eventos, League of the Futebol, partida contra amigo e tem partidas aqui online, você pode jogar online de maneira aleatória então tem todos os modos multiplayer aqui, jogar com amigos, está muito interessante, está vendo? e aqui temos ainda o time que a gente pode personalizar nosso time e tem aqui o nosso time, está vendo? que a gente pode trocar o time que a gente escolhe inicialmente, está? aqui é o Barcelona, que eu escolhi, está vendo? a gente pode trocar jogador, fazer muitas coisas que a gente tiver vontade de fazer lembrando galera, que eu vou fazer basicamente aqui as primeiras impressões, está vendo? aqui a gente pode progredir jogador, treinar, renovar contrato, é um jogo bem detalhado não sei se a versão 2023 já era bem detalhada assim, tá? mas a impressão que eu estou tendo agora está bem legal, a gente pode mexer tanto o uniforme ele mostra a quantidade de jogadores, técnicos, uniformes que nós temos, tá? e o que a gente pode ainda modificar, está vendo? então tem como a gente está alternando ali, a gente mostra o nosso treinador atual mostra ali os uniformes, ó, bem interessante isso aqui, tá galera? aqui a parte de contratos, que a gente pode mexer em contratos, tá? e ali a gente vai entrar logo numa partida, tá? para estar mostrando vocês ali, está vendo? partida com amigos, partidas de teste, são partidas que a gente joga ali partidas casuais ali, aleatórias, né? a gente tem ali, ó, sul-americano não tem muitos times ali está vendo? só o Colo-Colo outros ali, está vendo? ou outros ali, eu não vou clicar ali, ó seleção só Argentina tá? então vou sair aqui, lembrando que o jogo está narrado em português então vamos para a Europa, galera para a Europa aqui a gente tem a liga inglesa liga italiana, liga espanhola vamos na... na... na inglesa, tá? para a gente fazer uma mistura aqui Manchester ou Arsenal, vou escolher Manchester calma aí, deixa eu voltar, não confirmou, vamos de novo liga inglesa, Manchester, agora sim, próximo então vamos lá, galera, vamos fazer uma partida aqui não vou mexer no time só para a gente estar conhecendo um pouquinho do game, beleza? lembrando que, mais uma vez, que eu não sou jogador assíduo, né? do eFootball, mas por tudo que eu vi as informações, parece que o jogo teve algumas mudanças significativas principalmente na gameplay então vamos lá, o jogo está em português, galera está bem da hora isso aqui, mano legalzinho, mano opa, eu já toquei ali, calma ali para trás vamos lá, lembrando que os gráficos estão bem no máximo, galera isso aqui mesmo no gráfico, ó a jogabilidade do jogo está bem gostosinha a gente sente a física ali e, ó, os jogadores além de ter a barra de força, né? toquei errado, mano a gente também pode meio que posicionar o passe se a gente errar ali, vai realmente errada a marcação, que eu estou tomando um pouquinho de costas mas vamos lá a narração está bem legal por enquanto, né? vamos lá caraca, mano cai bola em tudo, mano porque assim, quando você acelera o jogador dá um tapão na frente, mano se você ainda não notou a bola já está rolando por aqui vamos lá a narração está bem legal, mano é a mesma narração, né? da versão de PC boa vou tocar na bola aqui com calma ah, mano ainda deu certo, vai acabou que ainda deu certo boa vai, vai, pro fundo calma aí, tenta dar o primeiro chutezinho ó a narração está bem pontual, né? ah, mano nossa eu ainda tenho que aprender os dribles, tá, galera? aqui o jogo tem todo aquele sistema de dribles e tudo mais que eu ainda não tenho a manha, tá? por isso que está meio complicado o passe não foi bom opa, tira daí, mano caraca, os caras são bons, mano também é contra o Manchester, né? e lembrando que é meu primeiro contato com o jogo, tá, galera? eu nem enxerguei nossa, que balaço na trave, mano tira daí putz, velho quase que os caras fazem gol opa, vamos lá é, o palançamento bom e agora? ah, mano o cara ganhou no corpo, mano que maneiro isso, hein? uma física bem real, mano vou tocar por ali meteu a bola pra frente uh, caraca, mano ó, o replay caraca, mano foi muito forte, mano se fosse um pouquinho mais forte caraca, o Martial igualzinho, mano vamos lá vamos ver passou aqui vamos continuar, hein lembrando que a gente pode diminuir esses comandos aqui, tá, galera? dos toques na tela a gente pode deixar pequenos transparentes ali, ou até tirar né, tem todas essas configurações ali no jogo, tá? vamos ali ah, os caras tão marcando, mano os caras tão marcando legal opa, essa bola foi boa aqui eu tô curtindo o gameplay do jogo só não tô conseguindo fazer gol, mano porque acho que tá no... opa, agora, mano ai, eu... eu errei o botão do chute apertei o toque, mano tá de sacanagem, mano eu sei que eu tenho que ser mais decisivo, mano o narrador tá falando a verdade, mano Bruno Fernandes toca de novo ali, vai vamos ali, tocar a bola que a gente chega lá ai, eu tentei chutar, mano na verdade, eu tentei tocar e apertei o chute ali os caras saem tocando, cara vamos ali fazer a marcação, né 0x0, hein primeiro tempo já foi cara, as cinemáticas tão bem legais, ó no intervalo tem aí todas as estatísticas do jogo dois chutes pro gol tempo de jogo aí pode mexer ali tem posse de bola tem todas as estatísticas pelo que me parece o jogo tá bem completinho não sei mais uma vez em relação a versão 2023, tá? pode dizer ah, tá melhor tá pior aqui de fato é minhas impressões em relação ao jogo eu joguei apenas o... nossa, que pancada que o meu goleiro pegou, hein em relação ao FIFA eu joguei o FIFA 2023 mas eu joguei o E-Football, tá? então eu não sei exatamente mas, pelas minhas impressões aqui eu tô curtindo muito a gameplay ela tá com a física bem interessante, tá? jogadores trombam jogadores que tem um contato com a bola não tão preso no pé se der mole a gente perde a bola a marcação tá um pouco mais simples você troca de jogador mais rápido tem as opções de tomar a bola de uma maneira mais simples, ó os passes também tem o lance da do medidor de velocidade de força do passe, né? tá vendo? ali acabou que eu fui fazer lançamento saiu meio errado então, assim não tem aquela coisa pré-definida que a gente chamava até de macetes, né? ou lança, mas o jogo tá bem, assim livre, né? com a física então, assim tô achando bem legal em relação a isso a narração a narração em português também tá bem, assim conivente, né? com os lances que tá acontecendo dentro de campo fala o nome de jogadores a outra parada que é bem legal jogadores como assim igual aqui o Anthony a corrida do Anthony ela tá bem semelhante à corrida real dele opa opa aqui agora finalmente a gente já tava merecendo esse gol, hein? comemoração ó, os jogadores chegando ali o gráfico dos jogadores tá bem legal, mano ó, o Rashford tá vendo? tá bem legal, mano a gameplay, ó o sistema também ali, ó de replay olha o chute dele nossa, mano a bola bateu na trave de cima, mano que co-delo do gol, mano que da hora, mano que da hora ó, por outro ângulo ângulo ali de trás do gol ó o zagueiro deu o carrinho se ela vai baixo se ela vai tirar, mano mas bem da hora isso aqui, mano então, vamos lá um a zero né acabou que como eu escolhi só o Manchester eu fui contra o próprio Manchester não ficou não deu pra escolher um outro time, né ih, mano vou marcar aqui então, como eu tava dizendo tá bem interessante você percebe as características dos jogadores que você tá guiando também então você sabe que aquela corridinha é igual do Anthony, né aquela movimentação é igual do Rashford então, assim tá bem legal isso aqui também a amplitude dos jogadores em campo também tá mais real, né eles respeitam muito mais as posições você percebe isso tanto no nosso time na saída de bola e dos adversários também eles compõem muito mais ali o setor onde tá a bola ali e se define muito mais a marcação tá vendo isso não fica aquela coisa que todo mundo vai marcar e deixa uma brecha pra gente enfiar um passe e tal então, assim tá bem realista, cara tá bem legal tô curtindo bastante as minhas impressões iniciais aqui eu tô curtindo bastante na hora que eu não sou tão fã de jogo de futebol mas, cara tá bem da hora, né é lógico que mais uma vez é que é bem superficial realmente pra gente brincar mostrar um pouquinho do jogo pra vocês e praticamente analisar o que a gente tá vendo de início, né e graficamente e a jogabilidade também eu tô curtindo bastante e tô achando, assim bem legal uma dificuldade relativamente mais, né forte do que as outras de você chegar na área e você conseguir concluir legal, tá vendo depende tudo da força do chute a precisão a direção também então, o cara tá bem legal, mano eu tô curtindo bastante mesmo aqui ainda mais, assim pra um jogo mobile tá muito interessante o jogo de futebol aqui só que o Michel Chouk eu não tirei, né o tamanho, né dos botões na tela aqui então, tá bem grandão e acaba atrapalhando a minha imagem às vezes aqui a minha visão mas configurar direito aqui deixa um tamanho legal pô, tá muito da hora isso aqui, mano opa ah, impedido, mano cara, na hora que eu toquei os zagueiros saíram olha a linha, mano olha a linha traçada caraca, teve nem como tava impedidaço a narração também mais uma vez tá super pontual, mano e assim é a data que começa a chegar, né não sei se já chegou pra console também mas essa versão mobile ia chegar antes da de console e PC então a de console e PC já deve estar chegando também aí, tá, galera vamos lá, tá acabando o jogo aqui já já vai acabar ó, último contra-ataque aqui ah, mano, parou não movimentou, mano e assim, o jogo tem muito conteúdo também tem muitas opções de jogos muitas opções de multiplayer seu próprio time evoluir o teu time então assim tá bem legal, galera o que eu vi aqui o que eu curti aqui particularmente gostei bastante, tá lógico que eu com mais uma vez bem inicial mas curti bastante questão de jogabilidade gameplay pra mim tá super gostosinho de jogar esse é o meu segundo jogo que eu fiz de maneira casual fiz um aqui também então deu pra ver que a gameplay tá legal tá uma instância bacana tá bem gostosinho de jogar e muitos modos aí muitas opções de mexer no time negociar com o jogador então tem muita coisa pra fazer dentro do jogo pra quem curte ali modificar time negociar com o jogador mexer em time comprar treinador tem muitas opções legais e pra tá jogando aí com os amigos no modo multiplayer beleza? lançamento oficial do eFootball 2024 espero que vocês tenham curtido nossas primeiras impressões link na descrição um abraço fui